Eu quero te pedir e te convidar para abrir a sua Bíblia na carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, e a gente vai ler o verso 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz o seguinte, e eu vou ler a parte B do texto do versículo. Senhor, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu convido vocês, mais uma vez nesta noite, a orarem comigo. Pai amado, Pai de amor, nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez nesta noite, pedindo que o Senhor continue falando conosco. Que possamos ouvir a Sua voz, sermos iluminados pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos em uma série chamada IBQ Identidade. Uma série em que eu tenho falado a respeito do caminho que nós todos, como igreja, temos nos colocado aqui em Quitaúna. Não é necessariamente uma visão e uma missão, mas são norteadores, são caminhos, são pavimentações diante da nossa vida ministerial e eclesiástica. Muito significativos, tanto para quem é da comunidade, especialmente aqueles que fazem parte de algum tipo de liderança. Mas para você também, que deseja nos conhecer melhor. E nessa série, a primeira mensagem eu falei sobre a importância de que tudo que a gente faz, precisa ter como objetivo primário, fundamental e essencial, criarmos espaços e ambientes para nos encontrarmos com o Pai. E um elemento que nos ajuda a criar esse tipo de ambiente, é obviamente a espiritualidade, que foi o assunto da última pregação do domingo passado. Mas hoje, eu quero falar sobre um segundo elemento, que está debaixo desse grande direcionador, que é criar ambientes de encontro com o Pai, que é a reflexão. Eu quero falar sobre reflexão com vocês nessa noite. E para falar sobre essa temática, eu quero iniciar com uma fala, com uma frase muito conhecida de Anselmo de Cantuária, teólogo, grande pensador cristão do século XI, século XII, em que ele diz, Fides quarens intellectum, fé em busca de compreensão. E uma oração dele, que ele fazia, era a seguinte, não procuro compreender para crer, mas creio para compreender. Eu particularmente concordo muito com o Anselmo. Nós precisamos, primeiro, experimentarmos a realidade da fé, para depois pensarmos com a razão a nossa fé. Caso contrário, se a ordem se invertesse, a gente teria um problema muito grave, e nós seríamos tentados a agir de uma maneira muito equivocada, que é o seguinte, a gente seria movido para forçar com as nossas explicações, com as nossas convicções, com o nosso argumento, goela abaixo das pessoas, e esse argumento, essa razão, daria conta para produzir fé no coração das pessoas. E a gente sabe muito bem, empiricamente, que a coisa não funciona dessa maneira. Você pode argumentar, argumentar, explicar, sistematizar, teologizar, filosofar, fazer o que você quiser, mas as pessoas, elas não vão passar a crer, simplesmente por conta de argumentos racionais a respeito da fé. A experiência de fé é algo que vem primeiro. Como diz Rubem Alves, aquele que se converte, é como quem percebe que os poemas, e os salmos, vem antes de todo tipo de teologização, de sistematização, de racionalização. Salmos e poemas pertencem a esse momento inicial, a essa paixão, a esse momento em que você, inclusive, se sente sem a necessidade de dar explicação da sua experiência para os outros. A fé, ela vem primeiro que a razão, mas isso não significa que a fé é irracional. Isso não significa que pelo fato de nós sermos da fé, e declararmos, e dizermos que temos fé, a gente é irracional por conta disso. A fé vem primeiro que a razão, mas a razão, ela faz parte de um processo importantíssimo. Mas antes da gente entrar nesse ambiente da razão e da reflexão, a gente tem que salientar aqui o perigo dos extremos. Quando eu digo que a fé vem primeiro que a razão, eu não estou querendo cair no extremo do emocionalismo. Eu não quero cair no extremo de um misticismo, malucos, aquilo que não nos dá minimamente razoabilidade, em relação àquilo que nós cremos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós pensamos a respeito da nossa fé. Portanto, a gente não está nesse extremo do emocionalismo. A gente não pode estar, e a fé cristã não está, no extremo de um misticismo, maluco, que qualquer loucura é bem-vinda, que qualquer loucura é inquestionável. Aí te pedem para colocar copo de água em cima da sua TV, que vai vir uma bênção de Deus ali, você vai tomar. Não! Te dizem que se você rodopiar e cair, voar dentro da igreja, a coisa está legal, está espiritual. Não! Te dizem que se você fizer essas loucuras, coisas que em muitos casos, chegam até a nos constranger. Não! A gente não está nesse lugar aí, que tudo se arrepiou, o braço está valendo. A gente não está nesse canto, nesse extremo. Mas também, a gente não está no extremo do racionalismo, em que tudo tem que ser explicado com a lente do racional. Tudo tem que ser explicado de uma maneira sistemática, correta, dogmática, certa, com todas as arestas aparadas. A gente não está em um lugar em que a formação acadêmica, ela determina quem conhece mais ou menos a respeito de Deus. A gente não está em um ambiente academicista, cientificista, racionalista. A gente também não está nesse extremo. Porque a fé cristã, ela é uma fé supra-racional. Ela está para além da razão. Ela não é só emoção e não é só razão. Ela é supra-racional. É esse o lugar da fé cristã. E é justamente porque ela está nesse lugar, que sim, a razão e a reflexão faz parte do processo. A gente não é alienado porque a gente é crente. A gente não é gente ingênua, que não percebe os problemas, as limitações religiosas, institucionais, os problemas eclesiásticos, e a gente não pensa a respeito do fenômeno cristão no nosso mundo. Não! Nós cremos, mas nós buscamos sim razão a respeito disso que nós cremos, e a gente pensa. Esse papo de que crente é tudo ignorante, isso aí é preconceito. Porque a fé cristã, ela não é um tipo de fé de gente que não busca a razão para poder explicar a razão a respeito da esperança que nós temos, como nós lemos aqui na carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15. Assim, eu quero dizer que sim, eu e você devemos, não é que nós podemos, nós devemos refletir seriamente a respeito da nossa fé. E é nesse lugar da reflexão em que nós, que já nos encontramos com o Pai, continuamos caminhando com o Pai, conhecendo-o ainda mais, de maneira ainda mais intensa, ainda mais profunda, ainda mais amorosa. Quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente pensa a respeito da nossa fé, mais a gente continua a se encontrar com o Pai e saber quem Ele é. E quem sabe, é nesse espaço da reflexão, é nesse lugar da reflexão, que alguém que não tem fé pode encontrar, quem sabe, um ambiente para a fé brotar, para a fé nascer, com uma experiência de fé, nesse ambiente da reflexão. Com isso, eu quero dizer o seguinte para você, a nossa igreja, a nossa comunidade, ela tem como um dos seus norteadores promover espaços de encontro com o Pai e esses espaços, inclusive, são espaços para reflexão. E se alguém desavisado, alguém que não é da fé, alguém que não se encontrou com o Pai ainda, porventura vier até a nossa comunidade, até a nossa igreja e participar de um encontro nosso, em que o aceito vai estar dentro desse ambiente, dessa atmosfera da reflexão, quem sabe, vindo assistir aqui um professor falar sobre um determinado assunto, quem sabe, nos acompanhando em um dos nossos encontros de educação, quem sabe, inclusive, dentro desse ambiente litúrgico de culto, me ouvindo pregar, quem sabe, com a reflexão que é produzida aqui, à luz do Evangelho, quem sabe, essa pessoa não pode, em algum momento, ter a experiência da fé. Isso também, eu penso que é um caminho bastante razoável, bastante possível, e que a gente possa continuar criando esses espaços, inclusive, de reflexão. mas quando a gente fala de reflexão, eu preciso, eu preciso explicar que tipo de reflexão que a gente está falando, qual é a categoria, qual que é a maneira, pastor, com que o senhor está, está elaborando esse espaço da reflexão, na igreja Batista em Quitaúna. eu quero te dizer, inicialmente, o que não é a reflexão que a gente propõe aqui, o que não é a reflexão que eu estou propondo para você aí, eu não estou propondo um tipo de reflexão, na qual eu meramente deduzo, coisas que já estão criadas e pensadas lá atrás, e fico deduzindo tudo isso, e repetindo, coisas que já foram ditas, porque isso me parece que não é refletir, ficar repetindo aquilo que todo mundo já disse, não é refletir, ficar dizendo aquilo que todo mundo já disse, principalmente do jeito que todo mundo já disse, com a mesma linguagem, com o mesmo vocabulário, da mesma maneira, com as mesmas assertivas, com os mesmos argumentos, uma coisa que às vezes foi ingestada no século XVI, ah, porque a gente é da reforma protestante, mas me desculpa, mas eu não vou ficar repetindo, e refletindo, e proporcionando espaços dentro da nossa comunidade, para que a gente praticamente imite, o que era viver e refletir no século XVI, passou o XVII, o XVIII, o XVIII, o XIX, o XX, a gente está no século XXI, o que exige de nós, outro tipo de reflexão, e é por isso que aqui, a gente não se propõe a refletir, e transformar, o texto bíblico, transformar as escrituras, numa espécie de camisa de força, que na verdade é uma grande ilusão, porque ninguém consegue transformar a Bíblia em camisa de força, mas conseguem e tentam a todo instante, normatizar a leitura que nós temos da Bíblia, para que a gente pense a partir da Bíblia, com as lentes de séculos lá de trás, e longe de mim, desmerecer toda a tradição teológica, longe de mim desmerecer tudo aquilo que foi construído, eu só quero enfatizar, que aqui a gente quer refletir, não deduzir, e ficar repetindo, coisas como se a gente fosse um monte de papagaio de pirata, não, refletir, e quando nós, olhamos para o Evangelho de Jesus, quando você lê o Evangelho, quando você lê Jesus, quando você olha para Jesus, quando você tenta e faz o esforço na leitura bíblica, para entrar ali na cena, e ver Jesus agindo, ver Jesus falando, ver Jesus se movendo no mundo histórico da vida, você percebe que Jesus, ele não ficava repetindo, deduzindo as coisas, Jesus, ele nos ajudava a refletir, muitos aqui se lembram do dia em que ele se encontrou com Nicodemus, e fez o Nicodemus pensar, e disse para ele, Nicodemus, é necessário que o homem nasça de novo, Nicodemus ficou com a minhoca na cabeça, que papo é esse de nascer de novo, como que eu vou, eu tenho que entrar dentro do ventre da minha mãe, de novo? não, você tem que nascer da água e do Espírito, eu garanto para você, que Nicodemus voltou para casa pensando, refletindo, tentando entender aquilo que estava acontecendo nesse diálogo, Jesus, era alguém que quando uma mulher era encontrada, pega em adultério, e curiosamente, só uma mulher foi encontrada, pega em adultério, o homem não foi encontrado, só tinha a mulher encontrada, Jesus ali diante daquela cena, e daquele questionamento, e aí Jesus, vamos apedrejar ou não vamos? Jesus sabia, se mandasse apedrejar, ele ia se dar mal com Roma, porque quem pode sentenciar a morte é César, é Roma, não é ele, e se ele não apedrejasse, ele se dava mal com os judeus, Jesus estava ali, e mais uma das muitas pegadinhas que faziam para ele, ali para colocá-lo à prova, como o texto diz, e Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, e as pedras foram caindo ao chão, e todo mundo se retirou, até que ficou ele e a mulher, eu pergunto para vocês, Jesus não fazia refletir de uma maneira inusitada, de uma maneira criativa, fazendo com que todo mundo voltasse com minhoca na cabeça para casa, pensando, aquilo que tinha acontecido, aquilo que ele tinha dito, quando a gente olha Jesus sendo encurralado também, em relação ao sábado, porque o sábado era um dia, em que muitos ali consideravam inadequado, até mesmo para cura, até mesmo para dignificar a vida humana, e Jesus vai perguntar, o homem que foi feito para o sábado, ou o sábado que foi feito para o homem, imagina como isso era digerido pelos religiosos, como eles saiam ali inquietos, e quem sabe atormentados, por essa provocação, por essa reflexão criativa e profunda, que Jesus os instigava, e não somente com aquilo que Jesus falava, ele nos fazia refletir, mas especialmente com aquilo que ele fazia, e aí eu já abro um gancho para a mensagem da semana que vem, sobre limitação, mas Jesus nos levava a refletir, quando ele caminhava e andava e comia, com pecadores, Jesus amigo de pecador, Jesus caminhando com bederrão, Jesus andando com prostituta, Jesus andando com gente que era marginalizada, com publicano, Jesus andando com gente marginalizada na sociedade, gente que não tinha acesso à religião oficial, Jesus quando fazia isso, ele com certeza escandalizava ali, a muitos religiosos, legalistas, mas com certeza, ele os fazia pensar, ele os fazia pensar, Jesus ele confrontava, o Evangelho nesse sentido, ele é confrontador, ele nos faz pensar, é por isso que a experiência do arrependimento, é também falada, é dita como metanoia, mudança de mente, porque ela abala, as nossas estruturas cerebrais, racionais, nos confrontando e nos fazendo, reorganizar as nossas conexões neurais, para que a gente possa perceber, à luz do ensino de Cristo, uma nova percepção da vida, do mundo, de tudo e de todos, então Jesus, ele caía como algo assim, incômodo, para os sacerdotes, para o ambiente do tempo, inclusive Jesus também, até mesmo na geografia, do seu ministério, ele nos faz refletir, porque ele dificilmente estava no tempo, estava sempre em caminho, ele sempre estava indo, sempre estava indo, de vilarejo em vilarejo, confrontando ali a religião instituída, Jesus, ele discutia a lei, de uma maneira criativa, à luz da tradição judaica da época, que não engessava a interpretação, do texto sagrado, mas em que, rabinos e mais rabinos, discutiam, as possibilidades, os caminhos hermenêuticos, de compreensão e de entendimento, das escrituras, Jesus, ele, ele era subversivo, em muitos sentidos, porque ele subvertia valores, clichês, padrões, que estavam ali estabelecidos, ninguém vai falar com mulher, ao meio dia, uma mulher sozinha, ele vai falar, ele vai usar, para participar do seu ministério, gente iletrada, gente que não tem nada a ver ali, com o grande cor, da religião instituída, e vai usar um monte de pescadores, um monte de gente, muito diferente, muito confuso, em muitos aspectos, sim, ele vai usar, Jesus, ele vai, com a sua inteligência divina, digamos assim, ele vai confundir, a sabedoria, humana, portanto, a reflexão, que a igreja batista em Quintaúna, propõe fazer, e eu particularmente, me proponho a fazer, dominicalmente, nesse público, semanalmente, em todos os tipos de encontro, em todos os ambientes, de reflexão, que nós temos, e criamos, é uma reflexão, que definitivamente, não é mera dedução, e mera reflexão, é reflexão, por isso, agora, eu vou adentrar, agora, no que, que essa reflexão, de fato, ela é, essa reflexão, ela é, criação, e, e continuar, conhecendo ao Pai, de modo, mais profundo, mais intenso, dentro, desse ambiente, reflexivo, aqui propôs, exige, de mim, e exige de você, se você, quer ficar confortável, ouvindo aquilo, que você sempre ouviu, as repetições, que você sempre teve, se você, não, vai ter uma exigência de nós, se você quer, refletir, de fato, e conhecer, mais de Deus, refletir, teologicamente, de uma maneira, intensa, isso vai, demandar, de nós, tempo, esforço, razão, como dizia a minha, minha mãe, quando era criança, tem que queimar a massa cinzeita, tem que queimar a massa cinzeita, não tem jeito, dá para ir para a escola, e não queimar a massa cinzeita, tem que se esforçar, e essa exigência de nós, passa por algumas coisas, passa pela, pelo aprofundamento, e pela capacitação acadêmica, a gente precisa, para refletir bem, para refletir de uma maneira, saudável, para refletir de uma maneira, adequada e profunda, a gente precisa, de capacitação acadêmica, que não estou querendo, dizer com isso, que todo mundo, tem que agora, ir para a faculdade de teologia, estudar, não necessariamente, mas pode querer dizer, que se você, deseja, mais, talvez você, esteja apto, a fazer uma faculdade teológica, sim, por que não, mas eu não quero ser pastor, quem diz que você precisa ser pastor, para fazer a faculdade de teologia, quem diz que você precisa estar, no ministério formal, institucional, para fazer a faculdade de teologia, se você serve de Jesus, e você deseja, conhecer ainda mais, de Deus, ainda mais, da palavra, da Bíblia, conhecer ainda mais, você precisa, sim, buscar capacitação, e talvez, se você não deseja, e não quer, e não pode, e não tem o espaço necessário, o contexto adequado, para buscar uma capacitação formal, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar conhecimento, é por isso que, o nosso IBQ Educação, a gente tem ido nesse caminho, lido livros novos, ideias novas, outros teólogos, pensadores, para que a gente possa, adentrar nesse caminho, da reflexão, e aqui eu tenho que falar, não adianta, você não vai ser capacitado, adequadamente, ouvindo aquele youtuber, que você gosta, ouvindo, e pegando os atalhos, do conhecimento, exige, de nós, tem que sentar, tem que ler, tem que ler fonte primária, tem que ler o que os caras disseram, não é o que o pastor te disse, que disseram, você tem que ir lá, não trair, e ver o que o cara disse, eu quero te incentivar, aqui nessa noite, para que você tenha o desejo, a sede, de buscar conhecimento bom, conhecimento adequado, conhecimento profundo, por isso que é importante, acesso a bibliografia, precisa de bibliografia, precisa de livro, precisa de estudo, não tem jeito, e quanto mais a gente reflete, mais a gente se capacita, com uma série de ferramentas, para podermos, chegar até a Bíblia, e refletir, de tal maneira, em que o texto, sagrado, ele possa estar, liberto, de todas as amarras, que a gente projeta nele, de todos os nossos pressupostos, projetados no texto, eu tenho, li recentemente, um trecho, da biografia, do Detrich Bonhoeff, teólogo alemão, que foi morto, inclusive, a mando de Hitler, na segunda guerra mundial, no finalzinho da guerra, ele, dentro da formação luterana, ele era obrigado, a fazer um estágio, e ele foi fazer um estágio, lá nos Estados Unidos, saiu da Alemanha, da Europa, foi para a América do Norte, para fazer um estágio em Nova York, e ele, no seu estágio, acabou tendo acesso, a bairros do Bronx, bairros ali, em que as igrejas, predominantemente, são de negros, e nessas igrejas, ele teve contato, com o tipo de música, que nós chamamos, tecnicamente, talvez de gospel, mas, ainda mais específico, eu quero chamar elas, como elas são chamadas, de Spiritals, esses cânticos, que tinham dentro dessas comunidades, e é muito interessante, de perceber, que aquele canto, aquele estilo, aquela música, a capela, que quem é do louvor aqui, vai reconhecer, aquela música, a capela, que aqueles negros, dos Estados Unidos, tradicionalmente, cantam, aquilo que é quase, um choro, é quase um lamento, uma voz, assim, muito melódica, aquele tipo de canto, teve toda uma, tem toda uma letra, que, reinterpreta, percebe, de uma nova maneira, o êxodo, do povo de Israel, saindo ali, e indo, do Egito, saindo do momento, de escravidão, e indo, para a terra prometida, a terra que manda, a lei de mel, e esses negros, tendo em vista, todo o seu passado, todo, tudo aquilo, que eles sofreram, e ainda sofrem, na América do Norte, eles olham, para o êxodo, e eles, a partir da leitura, do texto, eles se percebem, como alguém, que não pertence, àquela terra, como alguém, que não pertence, à América do Norte, como alguém, que está em caminho, como alguém, que está indo, para uma pátria, superior, uma pátria, celestial, que está indo, para outro lugar, e na medida, em que eles, lêem, e interpretam, o texto sagrado, o texto bíblico, o texto, ganha vida, e traz, para eles, uma nova leitura, uma nova percepção, trazendo um significado, trazendo um significado, existencial, para aquelas, comunidades, em específico, mediante, expresso, dentro da beleza, artística, estética, de todas, essas canções, que nós, aqui, fazemos, menção, nessa noite, não dá, não dá, a gente, precisa, precisa, se dedicar, isso exige da gente, mas, essa exigência toda, obviamente, ela não pode cair, em nenhum tipo, de, de sentimento, dentro do nosso coração, que nos imbaideça, por conta, do nosso conhecimento, e Tomás de Aquino, grande mestre da igreja, grande doutor da igreja, que escreveu muito, que escreveu muito, em pouco tempo, ele disse, já ao final da sua vida, tudo o que escrevi, me parece, palha, por isso, esse desejo, e essa sede, por conhecimento, por refletir, por pensar, tem que ser feita, de tal maneira, que isso, não enche o nosso coração, de orgulho, a gente, não pode, cair na preguiça, intelectual, ou seja, já que eu não vou conseguir, conhecer tudo de Deus, então, eu não vou fazer nada, eu vou viver aqui, na mediocridade, da minha reflexão, a respeito da minha fé, e vou dar, essa explicação medíocre, para quem me perguntar, sobre a razão, da minha esperança, não, a gente se dedica, a gente se estuda, a gente busca, a gente lê, a gente caminha, mas, a gente tem que estar, com o nosso coração, sempre sensível, a voz do Espírito, para que a gente, seja humilde, nessa caminhada, e para que a gente, possa ter uma atitude, semelhante, a de Tomás de Aquino, mesmo, com certeza, absoluta, todos nós juntos, escrevendo, muito menos, do que tudo aquilo, que ele escreveu, brilha, e dizer, que todo o nosso conhecimento, todo aquilo, que a gente escreve, tudo aquilo, que a gente produz, de reflexão, é palha, perto do objeto, do sujeito, da nossa fé, que é alguém, que a nossa razão, não dá conta, de alcançar, a reflexão, também, além de produzir, e exigir de nós, muita coisa, para que a gente, possa de fato, refletir, ela produz, desconforto, muito desconforto, produz desconforto, porque, a nossa reflexão, ela parte, do Evangelho, do Evangelho, e da graça, de Cristo Jesus, dos ensinamentos, do Cristo, e o fato, da gente, partir daí, a gente, tem que ter, a consciência, de que o Evangelho, presta atenção nisso, o Evangelho, não pode ser, ideologizado, o Evangelho, não pode ser, partidarizado, o Evangelho, não pode ser, capturado, por nenhum, tipo de pessoa, por nenhum, tipo de grupo, o Evangelho, está para além, das nossas, formulações, e nesse sentido, o Evangelho, é uma constante, crítica, e aqui, não é uma crítica, qualquer crítica, como as que tem por aí, não, é crítica, crítica mesmo, em relação, a status quo, em relação, aquilo que é chamado, de establishment, em relação, a nós mesmos, o Evangelho, não proporciona, a manutenção, de uma vida, tranquila, e confortável, intelectualmente, o Evangelho, está sempre, nos provocando, nos inquietando, nos incomodando, e eu e você, precisamos, ter essa, percepção, e ter esse, esse pressuposto, e como eu disse, não é como as coisas, que a gente vê por aí, vamos criticar, o establishment aí, porque, nada que está aí, presta, não, o Evangelho, definitivamente, ele não pode ser capturado, por nenhum tipo de grupo, e ele, definitivamente, ele, critica, tudo, e todos, não tem nada, que o homem, crie, e faça, que vai, deixar de passar, pela dura, crítica, que o Evangelho, da graça, de Jesus faz, e sim, em um certo sentido, eu também, estou me referenciando, a questão, do pensamento político, e dentro, desse âmbito, sensível, delicado, dos nossos dias, polarizados, departamentalizados, em partidos, quase times, a gente, precisa entender, que o Evangelho, ele vai, destroçar, todo o tipo, de ideologização, que nós, fizermos dele, então, eu estou querendo dizer, com isso, que sim, que se você, de extrema esquerda, e acha, que a partir, de um livro, com uma ideia, você vai, tacar uma bomba, no mundo, fazer uma revolução, para criar aquilo, que está na tua cabeça, o Evangelho, vai, acabar, com você, intelectualmente, ele vai, puxar, o teu tapete, a respeito, de toda a expectativa, que você tem, disso dá certo, o Evangelho, vai te criticar, definitivamente, ele vai, te incomodar, ele vai ser, um incômodo, para esse tipo, de pensamento, de extrema esquerda, e sim, o Evangelho, também, vai te criticar, e vai, acabar, com você, vai, puxar, o teu tapete, intelectual, vai, acabar, com as suas, vaidades, com as suas, ingenuidades, se você, tiver, também, na extrema direita, cá, entre nós, parece, bastante óbvio, que são, duas, faces, da mesma moeda, mas, enfim, se você, não pensa assim, você está nesse lugar, e tem muita gente, que está assim, nesse lugar, saiba, que o Evangelho, ele, vai trazer, muitas lições, para você, e eu, como pastor, eu vou ter, a alegria, muito grande, de poder, te orientar, se você, estiver, na extrema esquerda, eu vou te criticar, se você, estiver, na extrema direita, eu vou te criticar, também, a luz, do Evangelho, de Cristo, Jesus, porque, não tem nada, extremista, que sucumba, que não sucumba, ao crime, e à crítica, do status quo, e do establishment, estabelecidos, a partir do Evangelho, o Evangelho, vem, e puxa o tapete, de todos os tipos, de idealismos, e se você, abriu o teu coração, para o Evangelho, e para refletir seriamente, eu tenho certeza, que você vai destituir, no teu coração, todo tipo de ídolo, político, para você se render, genuinamente, verdadeiramente, ao único Messias, que é o nosso Cristo, ao único Senhor, que nós temos, o Evangelho, vai fazer isso com você, e é muito comum, dentro desse espaço político, acontecer o que aconteceu, com o Dom Helder Câmara, que disse o seguinte, se ajudo o pobre, sou um bom homem, se pergunto, porque o homem passa fome, sou chamado de comunista, é isso, quem é do Evangelho, está suscetível, a esse tipo de fala, quem é do Evangelho, está suscetível, a ser taxado, mas quem é do Evangelho, está sempre, escapando, de todo o rótulo, para poder, expandir o reino, de Deus no mundo, e sinalizar o reino, de Deus no mundo, e é muito triste, muito triste, que os religiosos, historicamente, e no contemporâneo também, tenham se tornado, e sempre se tornam, infelizmente, massas de manobra, aí, de vários espectros, políticos, Deus nos livre disso, e eu tenho certeza, que se você refletir, e buscar a razão, da esperança, que nós temos, como diz Pedro, eu tenho certeza, que você não vai cair nisso, o Evangelho também, ele vai fazer, com que, você, não, não caia, em um certo conforto, e vai produzir desconforto, também, na sua religiosidade, vai desconstruir, ideias, vai retirar, entulhos, e vai reconstruir, novas ideias, e depois, vai desconstruir, outras coisas, e vai tirar entulhos, e vai reconstruir, outras ideias, porque, conforme, a gente vai caminhando, na vida, a gente vai refletindo, e pensando, o Evangelho, e agora, nós estávamos aqui, antes desse culto, conversando, eu, Emerson, Guilherme, falando justamente disso, dessa metamorfose, na qual, nós somos submetidos, na medida, em que a gente vai caminhando, no Evangelho, e percebendo, que algumas coisas, que eram, não são mais, não cabem mais, a partir da fé, mais madura, e sólida, em Cristo Jesus, o copo de água, na TV, não cola mais, o dá o dízimo, senão, Deus puxa seu pé à noite, não cola mais, o pede a bênção, com o pastor, senão, você está lascado, não cola mais, o pede, para aquele irmãozinho, que tem uma oração, do fogo, para orar por mim, senão, nada vai funcionar, não cola mais, porque a gente vai amadurecendo, refletindo, crescendo, desconstruindo, retirando entulhos, e reconstruindo, a dinâmica familiar, vai sofrendo também, vai sendo afetada, com a reflexão do Evangelho, a maneira, como a gente pensa, a nossa profissão, e tantas, e tantas, e tantas, e tantas coisas, o Evangelho também, quando ele é bem refletido, a gente percebe que, essa reflexão, ela está sempre, em movimento, como disse, e foi impulsionada, essa frase, muito por Calbarte, Iglesia reformata, et sempre reformanda, segundo um verbo, um bem, ou seja, a igreja reformada, sempre reformando, de acordo, com a palavra de Deus, a igreja, ela não está parada, no momento histórico, ela não está estagnada, no momento histórico, ela não está consolidada, em muitos aspectos, reflexivos, em um dado momento, a igreja, tem que estar sempre, se reformando, é por isso, que a reflexão, que a gente, sinaliza aqui, é um tipo de reflexão, que tem que ser contextual, o apóstolo Paulo, não passou por pandemia, do Covid, Lutero, não viveu na América Latina, Calvino, não passou, nem conheceu, Quitaúna, Zwinglio, faz ideia, o que é a vila municipal, quem viveu na Europa, não conhece, a desigualdade, de perto, que a gente presencia, e testemunha, nos justiciários, cotidianamente, como disse o Belchior, e a gente tem que perceber isso, eu sou apenas, um rapaz, latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior, é nóis gente, é nóis, você é os asquenses, que nem eu, tá certo, a gente está aqui, vivendo no Brasil, todos os problemas, com todas as situações, que te incomodam, me incomodam, a gente não está na América do Norte, por isso que a nossa reflexão, não pode ser importada, dos Estados Unidos, que eles não sabem, que a gente vive aqui, a nossa reflexão, não pode ser importada, da Europa, porque a gente não é europeu, nós somos brasileiros, nós somos aqui, a maioria osasquense, de uma igreja batista, em Quitaúna, e o tipo de reflexão proposta, nessa igreja, e nessa comunidade, tem que responder, aos dilemas, aos anseios, e as perguntas, que o povo está fazendo, para a gente, hoje, agora, não adianta eu querer responder, aquilo que não estão me perguntando, eu tenho que responder, os dilemas, de quem está me perguntando, agora e hoje, é o dilema, muitas vezes, de mulheres, que apanham do marido, em casa, puxa pastor, para de falar, esses negócios, está escandalizando, gente, é a realidade, é o chão da vida, é dilema, de famílias, que estão, gravemente, empobrecidas, por conta, da pandemia, é a realidade, de adolescente, sendo morto, aqui, na vila municipal, do lado, da nossa igreja, é a realidade, da intolerância, dos nossos dias, são esses, os pontos concretos, que a gente precisa, trabalhar, e tocar, é isso, que está acontecendo, é gente, que vive, dentro de casa, dinâmicas, retrógradas, complicadas, a gente, precisa responder, as perguntas, que as pessoas, estão fazendo, para a gente, hoje, quando a gente, for dar, a razão, da nossa esperança, para quem, está nos perguntando, a pessoa, que está perguntando, está com você, no século 21, em 16 de agosto, de 2020, ela não está, em outro tempo, e se você, não tiver, uma reflexão, profunda, a respeito, da sua fé, o que você, vai responder, para essa pessoa, se a gente, não tiver, uma reflexão, profunda, a respeito, da nossa fé, que tipo de igreja, que a gente, vai construir, se a gente, não tiver, uma reflexão, profunda, e sólida, da nossa fé, para que lugar, nós vamos estar indo, me desculpem, mas, eu não tenho, nenhum tipo, de ambição, de importar, um modelo, europeu, de igreja, para colocar aqui, nós somos, apenas, latino-americanos, e, a gente, tem que fazer, e produzir, uma teologia, uma reflexão, do chão, da nossa vida, a partir, dos desafios, que nós temos hoje, nós temos encontrado, nos deparado, nos questionado, com muito mais dúvidas, às vezes, do que certezas, mas, aqui, nessa comunidade, a gente, tem que ter, um ambiente, de reflexão, livre, para pensarmos, a fé, para colocarmos, as perguntas, para deixarmos, as perguntas, surgirem, e, pastor, e se a gente, não tiver todas as respostas, paciência, vamos atrás delas, vamos, mãos a obra, vamos suar, vamos trabalhar, vamos pensar, vamos refletir, e vamos fazer, com que o reino de Deus, seja sinalizado, no hoje, no presente, de uma maneira, supra racional, para que a nossa fé, seja um tipo de fé, razoável, com razoabilidade, mediante a nossa explicação, você tem refletido, seriamente, a respeito, da sua fé, se você deseja, não nos conhece, não me conhece, se você quer estar, dentro de uma comunidade, religiosa, em que a gente, terá, e eu me comprometo, com isso, liberdade, para pensarmos, é aqui, que você tem que estar, aqui é um lugar, bom, para você estar, aqui é um lugar, bom, porque a gente, quer refletir, a gente, quer pensar, eu como pastor, eu não quero, te doutrinar, eu não quero, te empurrar, intelectualmente, para que você, pense, como eu penso, eu quero, eu quero ouvir, o que o Guilherme, tem para falar, de diferente, o que o Jefferson, tem para falar, de diferente, o que o Eberson, tem para falar, de diferente, o que a Pamela, tem para falar, de diferente, porque eu não sei tudo, e se eles, contribuírem, e nós, pensarmos juntos, a partir e sempre, a luz do Evangelho, da Graça de Cristo, e obviamente, dialogando, com todos, com toda a contribuição, que as ciências, podem nos dar, sim, são bem-vindos, eu quero ouvi-los, sim, eu quero saber, o que eles pensam, de diferente de mim, com respeito, tolerância, com diálogo, com educação, e pastor, está com medo não, do que vai vir por aí, não, eu não, não posso estar com medo disso, eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade, vocês não tem ideia, o quanto isso, me traz alívio, e o quanto a contribuição, de vocês, é importante, para a minha caminhada, ministerial e pastoral, agora, se porventura, você deseja, ficar numa zona de conforto, se porventura, você deseja, ser massageado, com aquilo que, seu bisavô te ensinou, sua avô te ensinou, seu pai te ensinou, sua bisavó, sua avó, sua mãe, seu pastor, que te pastoreia, desde criancinha, te ensinou, que sempre foi assim, se você quer ouvir, sempre a mesma coisa, confirmando, e ratificando, que aquilo que você sabe, que talvez você pense, aqui é muito, mas na verdade, não é tanto assim, está joia? Aí, complicou, aí, complicou, porque aqui, tem que ter um espaço, de reflexão, de reflexão, para te trazer, um certo desconforto santo, para te fazer pensar, e refletir, a sua fé, a luz do Evangelho, que não se permite, ser ideologizado, por nenhuma ideologia, seja ela, de qualquer tipo, em categoria, uma categoria, o meu desejo, a minha oração, para que a nossa comunidade, possa crescer, espiritualmente, sem dúvida nenhuma, nos encontrando com o Pai, recorrentemente, e continuando, permanecendo, conhecendo o Pai, a partir de uma reflexão séria, bíblica, evangélica, no melhor sentido, da palavra, permitindo, que o texto, fale conosco, de uma maneira, sempre livre, diante o sopro, do Espírito Santo, nos ajudando, a dar respostas, para as perguntas, que as pessoas, nos fazem, no aqui, e no agora, vamos orar, Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, preciosa, por esse tempo, precioso, que o Senhor, continue a falar, conosco, e eu, te peço, humildemente, que, essa comunidade, seja um lugar, de reflexão, reflexão séria, sobre, a fé, que considere, e se esforce, para conhecer, toda a tradição, teológica, que a Cristandais, introduziu, ao longo, ao longo, de todos, esses séculos, mas, para que a gente, não, não fique, simplesmente, deduzindo, e repetindo, a gente, possa, refletir, profundamente, a nossa fé, ao ponto, de darmos, uma resposta, plausível, coerente, à luz, do contexto, em que estamos, inseridos, para perguntas, que as pessoas, têm nos feito, a respeito, daquilo, que nós, queremos, e que a gente, possa ter, a tua sabedoria, sabedoria, essa, que sim, se utiliza, também, do esforço, nosso, de, insistirmos, e progredirmos, em te conhecer, o Senhor, nos ilumine, Pai, para que, essa igreja, refleta, sopra, sobre nós, o teu sopro, sopra, sobre nós, nos capacitando, eu peço, pelos meus irmãos e irmãs, que, saiam daqui, doutores, doutoras, em teologia, gente capacitada, para ensinar, gente capacitada, para ensinar, pensar, gente capacitada, para provocar, perguntas, na comunidade, para que a gente, possa, à luz, do teu Evangelho, dar respostas, pertinentes, para o nosso tempo, peço, pela minha vida, nos ajuda, nessa caminhada, e que, em todo esse ambiente, de reflexão, possamos, permanecer, nos encontrando, e te conhecendo, ó Pai, em nome de Cristo, que nós oramos, amém, amém, e amém. 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 A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti, Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim O sol a me guiar Tudo bem de Ti E o sol a me guiar Continuo caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Se eu desistir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim O sol a me guiar Preparado pra mim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.